Ricardo Horta é o primeiro a bater Não cedeu a pressão e rematou a contar Tinha a confiança no olhar e não desiludiu Penalty perfeito David, prepara-se para bater o penalty O guarda-gueres consegue defender Bem, o remato aqui foi um pouco denunciado O jogador deu a entender para onde a bola ia Mas mesmo assim foi uma boa defesa É incrível como é que a bola bate no ferro O penalty foi bem marcado Só falhou por alguns centímetros Tão com o mandalói Marcou bem, fez golo 1-1 Este início é muito importante para serenar a equipa Enganou o guarda-redes Um olho na bola, outro no guarda-redes Sem hipótese de defesa E mandou o penalty para a gaveta Viu-se que ele controlou totalmente a situação Desde o momento em que partiu para a bola Não sabia exatamente para onde ia chutar Meteu a bola no canto direito da baliza A confiança é um dos fatores mais importantes Na marcação de um penalty E isto ficou evidente neste lance E vamos para a quarta grande penalidade O guarda-redes foi para o lado contrário Estamos empatados a 3 Pizzi Fica com o último penalti da primeira série Conseguiu controlar os nervos neste penalti Partiu para a bola com frieza E bateu o guarda-redes A equipa precisa que ele faça o que lhe compete Não se pode dar ao luxo de falhar esta grande penalidade Marcou o penalti E a equipa continua a lutar E agora vamos para a temível morte súbita Atira por cima do gol Muito mal marcado este penalti A bola passa muito por cima da barra O guarda-redes já pode respirar